Vamos bater um papo então aqui com a Caroline? Então, como eu estava falando para vocês aí na abertura, né, da poupança, então, como que eu faço, né, como que eu faço para participar? Eu preciso me inscrever? Ou não? É como você estava falando, né, agora, esse mês da campanha aí da poupança vai vir uma bolada aí, uns 500 mil. Então, se imagina você acordar com uma ligação do Cicred, falando que tem 500 a mais na sua conta, seria ótimo, né? Eu acho que todo mundo sonha com isso. É muito bom. Verdade. Então, Tamires, como você me perguntou, como faço para participar, né, da poupança, é muito simples, se a pessoa já tem, né, uma poupança conosco do Cicred, o período vigente da nossa campanha começou em março. Então, assim, desde março a dezembro, se você colocou 100 reais na sua poupança, você já está participando, você já gerou um número da sorte, tá? Aí vamos supor, Carol, eu falei com o meu gestor e pedi para ele fazer uma programada. Como que funciona? Sai da sua conta corrente e vai para a sua conta poupança em determinado dia do mês. Nessa programada, você ganha dois números da sorte, então a sua chance de ganhar dobra. Dobra. Exatamente. Então, é muito simples, é só fazer a abertura de uma conta poupança, para quem ainda não tem, né, faz a abertura da conta, fala assim, olha, agora quero começar a participar da campanha, porque ainda dá tempo, e a gente vai fazendo, né, cada 100 reais um número da sorte, ou se quiser uma programada, são dois números. Ótimo, porque mês de outubro é o mês da poupança, então nós vamos ter um sorteio de 500 mil reais dia 31. Dia 31 agora. O último dia do mês. Exatamente. Então, quer dizer que dá tempo de você ir em uma das unidades, a Vale do Pequiri, né? Exatamente. Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo, e você, então, abre a caderneta de poupança com 100 reais, ou mais, você vai gerando mais números, um número da sorte, 100 reais, um número. Se você abrir uma caderneta de poupança com mais de 100 reais, 200 reais, 300 reais, quanto mais você depositar, mais números, mais chances de você ter aí um sorteado, né? Então, dá tempo, gente, dá tempo, sim. Quem já tem poupança se crede, já está concorrendo, então. Exatamente, mas desde aquela data vigente que eu falei com você. Dela data que começou a promoção. A gente começou com ela no mês de março e vamos até o mês de dezembro. Então, assim, Carol, tem um dinheiro na poupança que está lá antes de começar a campanha. Eu participo? Esse valor que já estava na sua conta poupança não é vigente. Você não vai utilizar ele para a sua campanha da poupança premiada, tá? Vai ser somente a partir do mês de março, do dia 14 de março em diante. Então, até que termina a campanha. Até dia 17 de dezembro. Até 17 de dezembro, porque dia 18 é a grande bolada. Um milhão de reais. É dinheiro, hein? Dá para pagar. Bom, não sei o tamanho das tuas contas, né? Mas eu conseguiria pagar as minhas e sobrar bastante. E ir para a praia ainda, né? Ai, que gostoso. E ir para a praia ainda. Quem tem apenas conta corrente pode participar da promoção? Não, não. É necessário que tenham uma conta poupança também. Tem que ter a conta poupança. Agora, é só associados? É, para você se tornar, né? Vamos supor, Carol, gostei da campanha, quero participar. A partir do momento que você abre uma conta conosco, né? Você já se torna um associado. Sim. Isso. Mas a conta poupança em si não te torna um associado correntista. Se torna um associado poupador. Exatamente. Para ser um correntista, então tem que ter a sua conta corrente. Isso. Né? E como que eu faço para abrir uma poupança se crede? Até abrir uma conta, né? A caneta de poupança e também a conta. Vamos falar sobre isso. O que que eu faço para ter a minha poupança? Olha, as documentações para as duas contas é a mesma, tá? Você vai precisar dos seus documentos pessoais, como RG, CPF, um comprovante de endereço, né? Um comprovante de renda. O comprovante de endereço tem que ser atualizado de no mínimo 90 dias, tá? E o comprovante de renda também. Pode ser um prolabório, um olerite, né? E aí você já vai estar indo até uma agência que a gente já faz a abertura da conta. Para abrir uma conta corrente da Cicrede é bem pouquinho, né? Isso. A gente tem a nossa integralização de capital social, né? Que é quando você se torna um dono da cooperativa, né? Você entra ali, você tem a direito à participação de lucros todos os anos. Eu tenho, eu posso falar isso. Direito às votos, né? Nas assembleias. Você vai ser um associado ativo, né? Na nossa cooperativa. Você vai estar participando de campanhas que a nossa cooperativa tem. Tem programas que nós temos também. Então, assim, vai de acordo com cada agência. Mas nós, nós do Shopping Palágio, a gente está fazendo um valor de integralização no valor de 50 reais. Olha só, gente. Esse valor, inclusive, Tamires, a gente pode estar participando. Olha a minha equipe aí. Vamos abrir com a minha equipe de poupança Cicrede. A gente pode estar... Conta corrente também é bom. Na conta corrente, esse valor, tá, Tamires? Que é integralização de capital social. Aí, ó. Agora, para participar da campanha da poupança é 100 reais. Dinheiro de pizza. Poupança, né? Bem pouquinho mesmo. Nós estávamos falando aí da nossa caderneta de poupança, né? Agora o grande sorteio. Como é que eu vou achar meu número lá? Porque eu estou concorrendo. Ah, então... Como que eu... Esse é bem fácil. Esse é bem fácil. Você pode ir no Google e colocar poupança premiada Cicrede. Aí já vai ter ali o link certinho para você entrar. O que ele vai pedir para você? São passos simples, como o seu CPF, a sua agência e o número da conta. Pronto. Ali você já vai ver todos os seus números de acordo com os seus depósitos, né? Na conta da conta poupança. Então, vai aparecer tudo. Quanto que depositei. E tudo direitinho. Exatamente. Olha que bacana, gente. Muito bom mesmo. Vamos lá, então. Tem mais perguntinhas. Você pode conferir os seus números da sorte aqui no site também, né? Basta você inserir o seu CPF. Agência, cooperativa, número da conta. Tudo direitinho que aparece lá para você. Quando que acontecem os sorteios? A gente está tendo sorteios semanais. De 5 mil? Exatamente. Toda semana tem um sorteio de 5 mil. Nós já tivemos gente aqui da nossa cidade. Várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Bem quentes aí, viu? A sorte está rondando. Tá. Aí a gente está tendo, né? O sorteio semanais. O grande sorteio agora em outubro, né? Dia 31 de outubro, que é de 500 mil. E em dezembro, dia 18 de dezembro, sorteio de 1 milhão. Verdade. O valor total do nosso prêmio aí é de 2 milhões e 500. É isso, né? Olha só, gente. Por isso que nós temos sorteio de 5 mil toda semana, né? E tem outras coisas mais que esse crédito vai tudo em dinheiro, viu? Tudo em dinheiro. Não é panela de pressão. Não, não. É dinheiro na conta. É dinheiro na conta. É quentinho. Isso é muito importante. Então, tá? Você já falou do nosso sorteio, né? Grande sorteio, então, de 1 milhão de reais. É dia 18. Acontece o sorteio, mas encerra dia 17. Exato. Tá bom, gente? 17 do 12. Tem um tempo que vai participar ainda. É verdade. E pra mim ficar sabendo se eu fui sorteada, é o mesmo processo... De entrar no site pra ver os números. Pra ver os números. Isso. Ou nós da agência, né, os gerentes da sua conta vão entrar em contato com você. Bem que também que quem ganhar vocês ligam, não liga? Exatamente. A gente fica sabendo, a gente fala, olha, você foi sorteado na nossa campanha de poupança premiada. Torce pra que essa ligação venha. Como saber se a minha agência participa dessa grande promoção? Todas as agências que fazem parte do Cicrede, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, estão participando. É toda a nossa região aqui? Toda a nossa região. As agências 0726, todas participam. 0726, tá, gente? Então, vale a pena vocês estar ligadinhos com tudo isso, né? E ficar sabendo aí das novidades da nossa querida Cicrede. Todas as agências cooperativas filiadas à Central Cicrede, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, estão participando da grande promoção. Tá? E quando termina a promoção, vai estar dia 17. Vai até dia 17. Então, assim, o associado vai ter até o dia 17 de dezembro ali pra estar fazendo. Então, quer dizer que ele, até o dia 17, vocês podem estar abrindo a caderneta de poupança pra concorrer, então, a um milhão de reais. Aí, no dia 18, é feito o sorteio. Verdade. Você, marido e mulher, faz uma vaquinha, né? 50 reais, cada um vai lá e abre uma caderneta de poupança, quem sabe? Dá pra ganhar aí um milhão de reais, né? Então, nós já falamos aqui do nosso final e tudo, da nossa poupança, né? Que é muito importante. A Cicrede, ela já vem há muitos anos fazendo isso, né? E é uma modalidade que deu super certo. Com certeza. Né? Que deu muito certo. É essa poupança premiada, Cicrede. Acho que nós estamos no terceiro ano. Isso. Terceiro ou quarto ano e que deu muito certo. Começamos, acho que, com um milhão de reais. E daí foi indo, foi indo e tinha mais prêmios. Isso. E também tem o capital, né? Exatamente. O capital social, né? Tem o capital social. Que é quando você se torna um correntista. É o correntista. Tem prêmios. No capital, a gente tem prêmios também, tá? Ele funciona da mesma modalidade que da poupança premiada. Se você faz uma programação, vale dobrado. Se você faz o aporte mensal ali naquele capital social, é um número da sorte. Então, façam isso, gente. Algo mais que você queira falar aí da nossa poupança premiada? Ai, queria chamar todo mundo pra participar, porque ainda dá tempo. O prêmio de meio milhão tá aí, dia 31. Dá tempo de vocês participarem ainda, tá? Dezembro, então, nem se fale que é um prêmio de um milhão. Então, assim, corre que ainda dá tempo. É verdade. E vocês podem fazer isso lá na Cicrede do Shopping Paládio. Mas tem mais duas unidades. Tem na Avenida Brasil e tem na Londrina também. Exatamente. Que vocês podem abrir a sua caderneta de poupança e concorrer, então, a esse dindinho aí maravilhoso. Que é a poupança premiada, a Cicrede, como sempre, fazendo a diferença, né? É uma cooperativa que faz a diferença. Por isso que eu amo a Cicrede. Eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa. Pessoal, vamos participar, tá? Da poupança premiada. A nossa agência do Shopping Paládio tem um horário diferenciado. Nós fazemos o horário do shopping das 10 da manhã às 10 da noite, nos dias de semana. Finais de semana a gente também tem um horário prolongado, que é das 2 às 8, tá? Então, assim, ai, Carol, eu tô na minha correria do dia a dia. Eu não consigo estar indo até uma agência pra fazer a abertura da minha caderneta de poupança. Fica tranquilo que a nossa agência tem um horário diferenciado pensando nesse associado. Ótimo, porque lá no shopping o horário é diferente. É diferente. Né? Exatamente. Então, dá uma passadinha lá, você vai, já vai passear mesmo, vai jantar lá no shopping, dá uma passadinha na Cicrede. O que que custa dar um pulinho lá na Cicrede, né? Claro, vai lá tomar um cafezinho com as meninas, o Rômulo está sempre por lá, que é o gerente. E se apresente. Se não tem a conta Cicrede ainda, é uma oportunidade que você tem de estar abrindo a sua conta. E fazer parte. É, exatamente. A conta corrente, poupança, tudo que você precisar. Se precisar de mais informações também, acho que a única coisa que não acontece ali é não ter caixa eletrônico. Isso, Ramires. A nossa agência, ela é uma agência mais visada para o futuro, né? É uma agência de negócios, como as outras aqui da nossa cidade. Só que a nossa agência, a gente tem uma praticidade do aplicativo Cicrede, né? Que hoje é como se fosse uma agência virtual na palma da mão. Exatamente. Então, você consegue solucionar absolutamente tudo pelo celular. Caso não consiga e precise realmente falar com o gestor, nós estamos lá na agência, tá? Com o nosso horário prolongado. Inclusive, eu fico até as 7 horas da noite, trabalho em um horário mais prolongado. E vou estar dando suporte para as pessoas que precisarem. Inclusive, os caixas das outras agências, a pessoa pode estar utilizando normalmente. Sim, sim. As outras agências, Avenida Londrina e Brasil, tem os caixas, tudo funcionando normalmente. Só lá no Paládio, no Shopping Paládio, que não tem. Ok, gente? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por ter vindo aqui no programa para falar dessa nossa poupança premiada, tão falada, tão maravilhosa. Ai, que bom, Tamiris, que você gostou. Eu agradeço por me convidar para vir até o seu programa. Que Jesus te abençoe. Amém. 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 Amém.